Olá, bom dia. Procuns de todo o país começam hoje a fiscalizar postos para checar preço dos combustíveis. Inclusão. Crianças e jovens com deficiência viram marinheiros e fuzileiros navais por um dia. E faltam 58 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 11 de julho, Brasil e Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Procuns de todo o país começam hoje a fiscalizar postos de combustíveis. Os fiscais vão verificar se está sendo cumprido o decreto que determina que os preços, diante da redução de tributos, também sejam informados aos consumidores. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, a fiscalização dos Procuns será coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Os postos de combustíveis devem informar de forma clara, visível aos consumidores, o preço atual dos combustíveis e também o preço cobrado lá em 22 de junho, antes da redução de tributos. Essa exigência está em um decreto do governo federal. O objetivo da fiscalização é verificar se a redução do ICMS sobre os combustíveis está de fato sendo repassada ao consumidor. Em 23 de junho, passou a vigorar uma lei que limitou a 18% a alíquota do ICMS cobrada pelos estados. 250 distribuidores também serão fiscalizadas para saber se o valor cobrado na revenda dos combustíveis aos postos também estão seguindo essa redução de imposto. Essa ação será feita em parceria com a Agência Nacional do Petróleo. Depois que a redução do ICMS sobre os combustíveis virou lei, em todo o país, os estados começaram a reduzir a alíquota do ICMS. E os impactos já são percebidos no preço final pago pelos consumidores. Vamos conferir na reportagem. Quem costuma passar com frequência pelos postos de abastecimento vem percebendo nos últimos dias uma diminuição no preço dos combustíveis. Estava um preço muito abusivo, né? Isso é muito significativo no final do mês para toda a população. Tem que baixar mais um pouco, porque a gente trabalhando com isso, a gasolina tem que estar abaixo de 5 reais. Aí dá para a gente trabalhar. Essa queda é reflexo da lei que limitou a 18% a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, com destaque para a gasolina e o etanol, que registram reduções mais expressivas em função da alta tributação que sofriam, chegando a 34% em alguns estados. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP, na primeira semana da medida, o preço médio da gasolina saiu de 7,39 reais para 7,13 reais o litro. A expectativa no futuro é uma queda maior, de 1,55 reais no preço final, cerca de 21% a menos. No caso do etanol, são esperados 31 centavos de redução e um custo médio final de 4,56 reais, sendo que na primeira semana havia caído 15 centavos. No caso dos outros combustíveis, os reflexos esperados são menores, porque o ICMS em alguns estados já estava abaixo dos 18%. Com isso, no caso do diesel, o preço deve cair 1,7% e o gás de cozinha 2,3%. Esses números não levam em consideração as cotações em tempo real. Em alguns postos, como esse aqui em Brasília, a cotação já quase atingiu as expectativas. O preço do dólar continua subindo, ele teve uma subida recentemente, que isso pode tirar um pouco desse ganho. Além disso, o preço internacional do petróleo também conta, também influencia no preço da gasolina final. Nesta época do ano, com o tempo seco e ainda com festas juninas, aumentam os riscos de acidentes com fogo. No SUS, 48 estabelecimentos são habilitados como referência na assistência a queimados. Cerca de 150 mil pessoas são internadas por ano para tratar essas lesões. Junho, julho e agosto é época de festas no Brasil. Mas com as delícias da cozinha, das quadrilhas e das músicas regionais, estão os perigos das fogueiras, comidas quentes ou fogos de artifício. Os especialistas recomendam evitar brincadeiras perto de fogueiras e ter atenção ao manipular bebidas e comidas quentes. E esse cuidado não é só durante as festas juninas. Também deve ser tomado em outras ações no dia a dia, como, por exemplo, manter as crianças longe da cozinha e não acender velas perto de produtos inflamáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 180 mil pessoas no mundo morrem por ano por causa de queimaduras. No Brasil, são registradas, em média, 150 mil internações para tratamento dessas lesões. Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e abril deste ano, já foram registrados mais de 3.500 procedimentos hospitalares e mais de 32.600 procedimentos ambulatoriais por causa de queimaduras no Brasil. Se tiver algum tecido grudado na pele, não tenta retirar. Deixa para a hora que chegar no hospital, a hora que a paciente estiver anestesiado, o médico retira. Então, é resfriar o local, retirar os adornos e procurar o atendimento médico o mais rápido possível, porque vai depender da extensão e da profundidade. Débora sabe bem disso. No ano passado, aos sete meses de gravidez, ela precisou ser hospitalizada, porque teve 40% do corpo queimado depois de um acidente com álcool. As queimaduras foram de terceiro grau. Eu queimei o rosto inteiro, desde o rosto até o meu joelho, eu tenho cicatrizes. O braço, eu queimei bem mais, eu fiz uma cirurgia, tive que fazer enxerto. Chegando na unidade, ele recebe todo o tratamento de hidratação, medicação, curativos, cirurgias de enxerto de pele. Posteriormente, depois que ele se recupera, muitos voltam para fazer cirurgias reparadoras, para tentar liberar algum membro que ficou com alguma retração. O dia da insuficiência cardíaca foi celebrado no último sábado, 9 de julho. A data é para alertar que as doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil. Todo tratamento pode ser feito pelo SUS. Insuficiência cardíaca ocorre quando o coração reduz sua capacidade de bombear e receber sangue. Muitas vezes é desenvolvida a partir de outras doenças, como a pressão alta, e pode levar à morte. As principais causas da insuficiência cardíaca são hipertensão arterial, doença de chagas, cardiopatias hereditárias ou congênitas, doenças nas válvulas do coração e infecções. O SUS oferece todo o tratamento para a insuficiência cardíaca, desde consultas para a detecção e controle da doença, até cirurgias e medicamentos. Só no ano passado, foram quase 167 mil atendimentos de pessoas com a doença na atenção primária, considerada a porta de entrada no Sistema Único de Saúde. Ela é feita em casos mais leves, em postos de saúde, nas entidades básicas de saúde, até para atendimento também com medicamento. Todos os medicamentos que são necessários para a insuficiência cardíaca são distribuídos pelo SUS. Seu Iradávio faz todo o tratamento cardíaco pelo SUS. Começou essa maratona minha em 2005, quando eu passei, em 2006. Fiz a minha cirurgia do Dante fazendo essa, que é o hospital de cardíaco. E até hoje, vou me tratando. Pego remédio de alto custo, tudo, tudo, pelo SUS. Assim como outras doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca pode se apresentar de forma silenciosa. Então, é preciso ficar atento a sinais como inchaços, falta de ar, cansaço e alterações de peso e apetite. E é possível prevenir a insuficiência cardíaca com alguns cuidados. Isso é salto-abagismo, é o controle da obesidade, é o controle da hipertensão arterial, é o controle do diabetes, é diminuir o consumo de comidas gordas, é procurar o médico, fazer seus exames de rotina. Um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional promove a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no país. As ações envolvem vários tipos de produção, como leite, mel, cacau, pescado. E o que nós vamos conhecer hoje é o Rota da Fruticultura, que reúne produtores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, com iniciativas para alavancar os negócios. Aqui nesta propriedade, seu José cultiva 3 hectares de tangerina. Ele produz cerca de 2.500 caixas da fruta por safra e comercializa nas feiras e supermercados do Distrito Federal. Mas o seu José quer ampliar e diversificar a produção. Ele pensa em cultivar frutas vermelhas. Nós estamos aqui pertinho de Brasília, então vale a pena a gente tentar. Mas para isso, ele terá que fazer parte da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e em torno. As reuniões servem para a troca de conhecimento com outros polos produtores no país. A ideia da Rota da Fruticultura é promover a integração dos fruticultores para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para comercialização tanto no mercado interno quanto externo. A expectativa aqui no polo do Distrito Federal e em torno é que em cinco anos, em uma área de cerca de 6 mil hectares, sejam produzidas frutas vermelhas, como a framboesa, o mirtilo, a amora, o morango e o açaí. Falar em mirtilo no cerrado, açaí no cerrado, ninguém tinha feito. Nós temos aqui uma área do tamanho do estado de Pernambuco, uma área com mais de 27 mil propriedades de pequenos produtores, então vamos fazer isso organizado, planejado. Esse produtor de frutas participa do projeto e vai começar o plantio pelo açaí de olho na rentabilidade do negócio. Em uma área pequena, a gente vai produzir uma quantidade com valor muito agregado. Nós fazemos a gestão para o produtor, nós levamos a tecnologia até ele, e levamos ele até a tecnologia. Se tiver uma coberturazinha, a gente planta, né? É isso aí. Imagina só ser fuzileiro naval ou marinheiro por um dia. Crianças e jovens com deficiência tiveram essa experiência na quarta edição do projeto que ocorreu no Rio de Janeiro e em outros estados. Tudo de graça. Durante uma manhã inteira, cerca de 250 crianças e jovens com deficiência participaram de oficinas de camuflagem, instrumentos musicais, puderam entrar em viaturas militares, como tanque, helicóptero e embarcações, além de participar de atividades de pintura e atividades esportivas. Eles ainda assistiram a demonstrações de cães e da banda marcial. Eu gosto de ver o cachorro, eu gosto do equipamento da moto, do navio, do futebol, dessa roupa aqui que é tão bonita. Eu gostei do helicóptero. E essa pintura no seu rosto aí? É do soldado. É? Sim. Você viu o cachorro? Eu vi. Eu achei incrível. A experiência é oferecida pela Marinha do Brasil em parceria com os grupos Mundo Azul, Compartilha e Sesc Rio. Esta é a quarta edição do evento, que já faz parte do calendário oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. O público que responde e que se inscreve é parte de público externo e público interno. Então, desses quase 300 participantes aqui e os seus familiares, que dá por volta de mais de mil pessoas, é um evento de uma inclusão extremamente válida, pertinente e cuja resposta a gente fica muito alegre de saber que está sendo atendida uma demanda. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. Até amanhã. Acesse o nosso site www.fuzileiros.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto